Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez. Como sempre, com mais uma dica, né? Uma dicasinha assim, pequenininha, mas que ajuda muita gente. Ora, essa dica aqui é o seguinte. Eu aconselho as pessoas que têm casa de amianto, teira de amianto, que é esse tipo de teira aqui, dão uma caiação nela de um lado e do outro, para ficar clarinha. Do lado de cima, porque quando o sol bate, reflete a claridade e não deixe esquentar tanto. Suaviza o calor lá embaixo. E por baixo, porque qualquer claridade que entra pelas portas, reflete no teto também e clareia o ambiente. Que é o caso dessa casa aqui. Qualquer hora do dia que a gente chega aqui, precisa de luz acesa. Até que agora, depois que eu troquei o piso da casa, que eu já coloquei azulejo, melhorou muito. Muito, mas muito, muito. Vou até apagar a luz para você ver. Na câmera, dá a impressão de que está meio escuro, porque parece que precisa de muita luz. Mas aqui no ambiente mesmo, nem precisa. Dá para uma pessoa ficar aqui no lugar sossegado, usar, fazer as coisas, sem necessidade. Antes não tinha jeito, tinha que acender a lâmpada. Mas agora não, já dá para ficar. E eu acredito que quando eu fizer uma caiação ali fora, e agora pintura, onde eu fiz o grefiato, eu não vou passar a caiação em cima do grefiato, eu vou pintar com tinta mesmo. Tinta branca, neve. Para aumentar mais ainda a claridade aqui dentro. Aí com a lâmpada acesa, a imagem fica muito perfeita, muito melhor do que sem luz. Mas aqui no ambiente normal, nem precisa dessa lâmpada acesa. É só mesmo para a qualidade do vídeo, que eu quero cada vez melhorar mais para você. Sei que falta muito ainda para ficar uma imagem boa, mas de pouco a pouco a gente consegue. Agora eu vou levar para fora ali as telhas, para poder mostrar como fazer a caiação. Aqui eu vou mostrar como que prepara a caiação. Nesse caso aqui, eu já usei a metade desse saco de gesso aqui. Normalmente, a gente usa uma lata de 18 litros para um saco inteiro. Aqui tem a metade de água. Nessa água aqui, tem um produto, que é isso aqui, que vem num saquinho, que na hora que eu comprei o gesso, vem junto. Eu usei a metade, a outra metade eu deixei guardar para usar nesse resto aqui. Acabou entornando, perdi. Aí eu lembrei que antigamente a gente usava para colocar óleo de soja. Aí eu arranjei uma panzeirinha dessa aqui, coloquei óleo de soja, para misturar na água, para fazer, ajuda a fixar o cal. Pega o cal e mistura aqui. Dá uma misturada ali, espera uns 10 minutinhos para poder hidratar bem o cal. Depois você dá uma outra misturada antes de usar. Aí eu vou dar uma dica daqui a pouquinho, que faltou no outro vídeo que eu fiz, que facilita muito a vida da gente. Até daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos. Já esperei 10 minutinhos, já misturei bem, já tirei todas as pelotas que tem. Tem gente que nem espera esse tempo não, tá? É só dar uma misturada, mas eu gosto de esperar para hidratar bem o cal. Isso aqui é um tipo de coisa meio perigoso para cair na vista, pode até fazer uma pessoa ficar cego. Arde muito, queima, vai perdendo o brilho do olho de pouco a pouco. Então tem que usar óculos, gente, óculos de proteção, coisa que eu não estou usando. Mas tem que usar. Outra coisa, tem equipamentos que a pessoa usa, igual calça comprida, para não ficar batendo na pele, na perna e tudo. Mas nem devo falar isso, né? Porque eu não estou usando nada disso. Mas não segue essa opinião, não segue só opinião boa. Aqui no caso eu vou dar uma canação nessa telha, dos dois lados. Primeiro eu vou fazer desse lado, depois do outro. Aí vem, põe uma outra telha por cima e vou fazendo todas as telhas. Isso ajuda muito na hora da claridade, bater o sol. Não esquenta dentro da casa e também ajuda a clarear por baixo. A luminosidade bate aqui nesse espaço aqui, bate lá no teto da área ali, clareia dentro de casa. Ajuda muito. Uma outra coisa. Como já tinha muitos anos que eu não usava cal, na última vez que eu fiz essa canação da parede aqui, eu comentei que o cal melhorou muito. Mas na verdade não melhorou nada não. É a mesma porcaria de sempre. O que melhorou muito foi essa ferramenta aqui, esse tipo de brocha. Essa aqui, se a gente for usar isso aqui para tacar a ação, ainda é a mesma porcaria, difícil de usar. Esse tipo aqui que facilitou. Facilitou mais demais, que está até fácil de usar o cal agora. É só ir rolando ele de pouco a pouco e passando na parede. No caso aqui na telha, né? Vamos lá. Meu amigo, é uma dicasinha rápida, fácil de ser feito, que ajuda muito o resultado, clareia bem a casa, refresca, é uma dica simples, não adianta eu fazer todo o serviço aqui, aqui na cobertinha, aqui são quatro telhas, coisa rápida também de ser feita, mas besteira mostrar o tempo todo que é a mesma coisa, mas não esqueça de deixar uma curtida aí para mim, não, quebra o cara aí, ajuda aí para o canal conhecer mais, um forte abraço para vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.